A equipe do Esporte Campina é a única que ainda tem duas partidas a fazer pela segunda divisão do Campeonato Paraibano. O time realizou até o momento também duas partidas, empatando os dois jogos. Mas agora o momento é outro. É preciso vencer o Grêmio Serrano, caso queira pensar em classificação para o mata-mata da segundona. É uma decisão antecipada para a gente, logo na fase de grupos, porque a gente sabe que a gente ganhando, a gente fica aliviado de estar classificado com a roda de antecedência. Vai ser um jogo bem duro contra o líder da chave, que a gente já jogou com eles, empatamos, mas é uma equipe bem qualificada. Os jogadores estão com esse intuito de ser realmente uma final antecipada para nós. E o time vai reforçado diante do Serrano. Um volante e um atacante foram regularizados. Estão à disposição da comissão técnica para domingo. Provavelmente o Rodrigo vai estrear, está vindo treinando já com a gente essa semana, foi regularizado. É um bom jogador e está aí disputando vaga para poder entrar na equipe. O Rafael também foi regularizado ontem, já vinha treinando há cerca de um mês com a gente, estava vindo de uma lesão, mas já está totalmente recuperado e pode nos ajudar nessa partida. O volante Rodrigo treinou entre os titulares hoje à tarde. Espera que o time possa engrenar na competição e atingir o primeiro objetivo desta fase. Essa partida a gente não pode deixar para o último jogo, tem que entrar com força, determinação, garra aí, né? E conseguir os três pontos. A gente vai em busca dos três pontos, porque a gente ganhando já fica classificado, né? O último jogo a gente joga para tentar o primeiro lugar e ele joga para tentar cumprir a tabela, né? E a gente tem que fazer os três pontos para conseguir logo se classificar. Já o atacante Rafael está aguardando uma oportunidade contra o Serrano. O momento, segundo ele, é o de evitar tropeços e garantir logo essa tão sonhada classificação. Procurando trabalhar, dando o meu melhor a cada dia aí, em busca de estar apto, caso o professor Arthur precise, de poder fazer uma boa partida e quebrar esse tabu aí, que é conseguir a primeira vitória na competição, é a primeira vitória do esporte de Campina. E como a movimentação do final de semana será apenas pela segunda divisão, a diretoria do esporte de Campina lançou uma promoção para quem quiser assistir essa partida, aqui no estádio Presidente Vargas. R$ 10,00 na arquibancada e os primeiros, os 500 primeiros, as 500 primeiras pessoas que compram ingresso vão ganhar um bilhete da Lotep para concorrer a R$ 30 mil em prêmios. R$ 10,00 na arquibancada e os 500 primeiros,